A Paróquia Santa Luzia, localizada na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo, recebeu a Missa das Mãos Ensanguentadas de Jesus. A imagem de Nossa Senhora foi recebida pelos fiéis com emoção e logo em seguida o ícone das Mãos Ensanguentadas. Durante o ato penitencial, Padre Aguinaldo José levou a cruz até os fiéis, que puderam tocá-la como forma de redenção dos pecados. No ato penitencial, as pessoas tocam em Jesus e sentem a misericórdia, o amor e o carinho dele. É o momento do perdão, o momento da misericórdia, quando a gente reconhece os pecados e Jesus toca, cura, liberta e perdoa. Muitas pessoas acham que erraram e Jesus não as ama, ao contrário, o amor de Deus sempre é o mesmo, jamais muda. A Missa das Mãos Ensanguentadas também homenageou os 20 anos do Grupo de Oração da Paróquia. É uma alegria para nós. Nós ficamos muito gratos a Jesus. O nosso coração está alegre por esse momento. As mãos de sanguentagem de Jesus estavam sobre cada um de nós. Foi uma graça para nós mesmos, do Grupo de Oração Mensageiro da Paz. Durante a Missa, muitos momentos emocionantes. Após a Eucaristia, os pedidos foram levados ao altar e a oração do primeiro dia da novena foi feita. A novena, ela significa muito, porque as pessoas que fazem a novena recebem as graças. A novena é a presença viva de Jesus. A gente sabe que Jesus está vivo, crucificado, mas ressuscitado. E a gente agradece e louva por tantos milagres e bênçãos através dessa novena. Celebrar a Missa nas paróquias é agradecer a Jesus por essa infinita bondade. A novena tem tocado a vida e o coração de muita gente. Eu acho maravilhoso. Isso me ajudou muito na minha vida. Eu já sofri depressão e essa novena está sendo uma maravilha para mim, porque só a força de Deus liberta a gente. Hoje eu pude receber Jesus, ter ele mais perto de mim, para mim é muito gratificante.